Aê, é a nata de São Paulo que tá no toque E hoje o balé na leste, tô com o copo de M pra poder gostar Sacada sem topete, todas quebra de giro nova roletar Acompanha na net, caso queira bem perto de notificar Menor se tá no flash, as gatona quer tudo se aproximar Tô um delito sem tudo fluir, quero dobrar do que tu quer pra mim Palo do alto, nem tá aqui, tava no topo e canto sorrir Viradinha não vai competir, oito que vivo, mas dando pra sim Vida tá boa, então deixa assim, sete, sete, sete até me confundir Vou rolar, onde o vento se esconde? Será que eu tô aonde? Sete do gê, eu couro com, couro com Vou rolar, onde o vento se esconde? Na liderança, o lance, as bebê balança Na frente do kit banca, pra conta falar que ama Bate com ouro na cara da puta, sei que ela gosta de viver com os drac Dia a dia, ela que tá na rua, já não te via e agora foi tarde Nós seguimos na liderança, o lance, as bebê balança Na frente do kit banca, pra conta falar que ama Bate com ouro na cara da puta, sei que ela gosta de viver com os drac Vou com as ideal, não é que tá no baile, esse aqui do GM, só celebridade Tô um delito sem tudo fluir, quero dobrar do que tu quer pra mim Palo do alto, nem tá aqui, tava no topo e canto sorrir Tô um delito sem tudo fluir, quero dobrar do que tu quer pra mim Quanto que vivo, mas dano tá assim Vida tá boa, então deixa assim Sete, 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 até me confundir Vou rolar, onde o vento se esconde? Será que eu tô aonde? Sete do gê, eu couro com Couro com Vou rolar, onde o vento se esconde? História, terá que eu tô Sete do gê, eu couro com Couro com Nós seguimos na liderança, o lance, as bebê balança Na frente do kit banca, pra conta falar que ama Bate com ouro na cara da puta, sei que ela gosta de viver com os drac Dia a dia, é noite que tá na rua, já não te via e agora foi tarde Nós seguimos na liderança, o lance, as bebê balança Na frente do kit banca, pra conta falar que ama Bate com ouro na cara da puta, sei que ela gosta de viver com os drac Poucas ideias, não é que tá no baile, se atindo o GM, só celebridade Aê, é a nata de São Paulo que tá no toque Yei, que funk insano, lançou mais um hit de bigode Aê, é a nata de São Paulo que tá no toque Aê, é a nata de São Paulo que tá no toque Aê, é a nata de São Paulo que tá no toque